A maior cidade do país está em contagem regressiva para o Canção Nova Abraça São Paulo. A expectativa é gigante e está chegando a hora de matar a saudade. Afinal, foram dois anos sem poder ficar juntos em razão da pandemia. O evento é domingo aqui em São Paulo. Quem passa pelas proximidades do ginásio do Ibirapuera nem imagina o que está sendo montado lá dentro. Os preparativos para o Canção Nova Abraça São Paulo estão a todo vapor. Cerca de 300 pessoas trabalham sem parar na organização do evento, que desde 2015 faz parte do calendário oficial da cidade de São Paulo. A última edição do Canção Nova Abraça São Paulo com a presença de público foi exatamente neste lugar. Em 2019, 10 mil pessoas participaram do evento. E neste ano, motivos para deixar esse ginásio cheio não faltam. Afinal, será um domingo inteiro para se abraçar e perceber que Deus tem um projeto de felicidade para você. O tema tem essa finalidade, trazer um pouco de acalento, um pouco de esperança para os corações das pessoas. Deus tem um plano, um projeto de felicidade para o povo de São Paulo, em especial para aqueles que estarão nesse encontro, nesse final de semana. No domingo, os portões serão abertos às 15 para 7 da manhã. A programação começa às 8 e vai até às 6 da tarde. Preparando este local da melhor maneira com equipes de voluntários que estão em oração já por esse momento, mas também estão com seu profissionalismo à disposição. Entre as presenças confirmadas estão o cardeal Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, Luzia Santiago e Eto, cofundadores da comunidade Canção Nova, Padre Adriano Zandoná, Padre Bruno Costa, entre outros, além de expoentes da música católica. Todo o evento será transmitido ao vivo pela TV Canção Nova. Celebre conosco nesse domingo, 10 de julho, com essa nova obra de São Paulo, tomando posse dessa palavra e colocando totalmente a sua confiança em Deus, porque Ele cuida de você. Poderemos juntos nos abraçar, estarmos unidos e de maneira muito especial, experimentarmos isso, o amor de Deus, que nos abraça a cada instante pela vida e pela história de cada um de nós. Os 9 mil ingressos já se esgotaram, mil pessoas estão na fila de espera. Por isso, quem já confirmou presença e por alguma razão não vai participar, pode transferir o ingresso a outra pessoa. É só acessar a página do evento no Simpla, clique na opção Fale com o Organizador, insira o nome, e-mail, número do pedido que deseja cancelar, envia a mensagem e pronto. Você já deu a oportunidade de outra pessoa ter uma experiência com Deus durante o evento. Mário Nilda não perde um abraça. Ai, não vejo a hora, estou ansiosa de ir para o abraço a São Paulo. É difícil, eu não me lembro se eu já perdi algum abraço a São Paulo. Ai, muito bom, maravilhoso. É uma restauração, é uma renovação na nossa fé. É uma restauração, é uma renovação na nossa fé.